Oi, eu sou a Sabrina, curso de licenciatura em Música no Instituto Ivoti e queria convidar vocês para o nosso vestibular que será no dia 28 de novembro. O curso de Música nos prepara para atuação em sala de aula, com educação básica e também projetos. E ele alia a teoria e a prática desde o início do curso em diversas cadeiras, além dos nossos estágios obrigatórios. Então, queria convidar vocês para vir conhecer a nossa instituição e fazer parte dela, que é focada na formação de professores.